Música Beijando meus lábios macios Eu sinto um cara frio Cara frio Beijando meus lábios macios Eu sinto um cara frio Cara frio Confesso amor Eu me arrepio Meu amor me faz falta Eu estou aqui De volta Perdi Não se importa Volte Batei da minha porta Estou aqui de volta E pedi Não me bate De volta Minha porta Todo meu pensamento É você Fico assim Pensando em você Toda minha volta É Tantas imagens nossas Tantas imagens nossas Beijo Beijo seu Apaixonado Tantas imagens nossas Tantas imagens nossas Tantas imagens nossas Olha o meu Obrigado por assistir!